Salmos 23 Salmos 23 Nós temos a certeza de que tudo vai ocorrer da melhor forma possível Ó Jesus, pedimos o Teu ensinamento, a Tua sabedoria Coloque nas nossas bocas as Tuas palavras Cuida, Senhor, de todos nós Proteja nossos caminhos, nossas decisões Senhor, tudo aquilo que sai de nossas bocas Tudo aquilo que chega nos nossos ouvidos Senhor, nos proteja Proteja, lava-nos, Senhor, com o Teu sangue Do alto da cabeça até a planta dos nossos pés O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ó Jesus, Deus da glória Deus de misericórdia Estamos aqui, Senhor Estamos aqui pedindo perdão dos nossos pecados Pedindo, Senhor, o Teu socorro A Tua misericórdia Vamos fazer juntos a leitura do Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Ó Pai amado Deus de misericórdia Pai querido Ó Deus Construa uma vida plena Para mim e para todos os que estão Nesta corrente dos Salmos 23 Que a gente possa cultivar sementes boas Obrigado Pai Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Agradecemos Senhor pela Tua gratidão Ó Jesus Dai-me um espírito novo Dai-me um espírito novo Pai Dai-me uma luz nova Dai Senhor Ó Deus Que eu seja Pai Um filho Um filho que anda na retidão Um filho que segue a Tua palavra Um filho que abre a boca para dizer Obrigado Deus Obrigado Deus pela vida Obrigado Deus pelo ar que estamos respirando Obrigado Deus pela saúde Obrigado Deus pelos meus filhos Obrigado Deus pela minha casa Pelo meu lar Pela minha família Ó Jesus Obrigado por este momento lindo Que é a leitura dos Salmos 23 Irmãos e irmãs Nós temos que ler os Salmos 23 Uma vez por dia Todos os dias Independente do horário Nós temos que fazer a leitura dos Salmos 23 Vamos dar agora sete glórias a Deus 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 Obrigado Pai por esta corrente de oração Dos Salmos 23 Vamos pedir para Deus nos reconfortar Tornar a nossa vida mais suave Colocar alívio nos nossos corações Senhor refrigera as nossas almas Ó Deus Tenha misericórdia de todos nós Cuida Senhor Cuida de todos nós Pai Onde quer que eu esteja Senhor Onde quer que eu esteja Senhor Cuida Cuida da minha vida Da minha saúde De tudo que eu estiver fazendo Cuida em nome de Jesus Vamos fazer a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Você que tem o Espírito Santo de Deus Na tua vida Independente da batalha Que esteja vivendo Enfrentando Coloque a sabedoria de Deus A sua frente Peça para Deus Colocar palavras na sua boca E exerça o seu poder Sobre a sua vida Enfrentando o furor A ira E o inimigo Nós temos que vencer o mal Com o bem Deus Abençoe todas as pessoas Que estão ao nosso redor Nossos familiares E pessoas de nossa confiança Que Deus te guarde Irmão e irmã Que Deus esteja de mãos dadas Comigo e com você Nos protegendo A cada segundo deste dia Nos dando saúde Nos dando paz no coração Sabedoria E principalmente Pai Nos dando bons pensamentos Tirando todo pensamento Enganoso que possa entrar na nossa mente Tirando Pai Todo pensamento Que possa causar a nossa destruição Coloque nas nossas mentes Pensamentos bons Pensamentos de alegria De felicidade De salvação De retidão Irmãos e irmãs Fiquem todos Na paz do Senhor Amém 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 Amém